Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, e nesse vídeo irei apresentar um dos fatores chave para o acesso à informação e rápida adaptação dela. O aprendizado de idiomas em destaque do inglês, a importância de saber falar inglês e outros idiomas estrangeiros é tão grande que a sua falta prejudica em muito o indivíduo, além de que muitos tentam e falham, logo então desistindo. Muitos poucos sabem por onde e como começar de maneira efetiva a estudar sobre o assunto. Vários pela falta de conhecimento gastam muito tempo e dinheiro sem sair do lugar, têm um real propósito por trás, têm uma meta realista e um planejamento efetivo, não passa de uma ilusão que torna apenas um sonho, aquele que fala, irei ficar fluente em apenas um ano menos ou menos, simplesmente não sabe o que está falando, provavelmente estava motivado no começo do aprendizado, mas com o passar do tempo a motivação vai embora e logo então ele desiste. O valor mais importante em si é o seu compromisso pessoal e foco, a disciplina para continuar progredindo e com compromisso com seus estudos, para que não desista no meio do caminho e perca o progresso alcançado. Quem tem disciplina tem tudo, a motivação não passa de motivo para agir. O ponto aqui é, não crie metas irrealistas sobre o aprendizado de idiomas, pense primeiro em uma justificativa que seja maior e a sua melhor desculpa. Aprenda com seus erros, não desista no primeiro fracasso aparente, procure sempre novos métodos e pratique todos os dias, caso realmente queira alcançar a sua fluência. E outra coisa, o que você realmente define como fluência, falar e ser entendido ou falar com proficiência e total perfeição? Caso seu objetivo seja aprender o inglês em um curto período de tempo, então não crie expectativas de alcançar um nível alto no idioma, valorize o seu tempo e o quanto antes comece. Após assumir o compromisso pessoal com o aprendizado, trace uma meta na qual, conforme o tempo passe, você aumentará o esforço cada vez mais. Caso tenha um vasto período de tempo para aprender, sim, talvez você consiga alcançar a fluência em um certo período de tempo, mas com certeza dependerá do seu nível de dedicação e disciplina empenhada. Como diriam os sábios, o amanhã só acontece depois da noite inteira ter passado. Então, metas realistas e objetivos são extremamente necessárias. O suficiente para que não se frustre e desista no meio do caminho. Se possível, procure nativos e quem realmente entende do assunto profundamente. Peça informações e conselhos de maneira mais detalhada. Por quê? Nesse caso, facilitará em muito sua jornada de aprendizado. Além de que um nativo, de fato, sabe o idioma, poderá te dar conselhos valiosos. Mas de nada adianta o conhecimento sem sua real aplicação. Logo, aprenda e execute de maneira clara e objetiva. Posso dizer o quão satisfatória e notória será a sensação após que tenha conseguido a fluência e alcançado finalmente seu objetivo. É uma sensação de ter conseguido e não desistido. Gostaria de dar ênfase que quem entende o idioma inglês com toda certeza tem acesso a informação antes de quem não entende algo se tornando saturado e obsoleto no mercado após certo tempo. Quem fala o idioma tem muito maiores oportunidades de executar e se dar bem antes que seus concorrentes. Garton também conta disso. Aquelas estratégias que ficam muito mais fácil para quem tem acesso a elas. De maneira objetiva, quem chega primeiro conseguirá beber água limpa. Ou seja, quem possui acesso a informação primeiro prevalece. Diante da era da informação, quem permanece imóvel se torna medíocre. E quem progride diretamente também não tem grande vantagem. O único que prevalece é quem tem acesso a informação rápido. Aprendendo a lidar com a mudança frequentemente, certamente conseguirá melhorar. E certamente quem não consegue fazer isso é, vai ser ou já foi passado para trás. Caso queiram dicas de estudo e métodos de aprendizado do idioma, comentem logo abaixo para que eu consiga fazer um vídeo sobre o assunto futuramente. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo agregado. Caso tenham alguma sugestão e ideia a compartilhar, sintam-se livres na seção dos comentários. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo novo. Se cuidem, espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.